E aí galera do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Dante e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal The Vicious. E hoje continuamos a nossa série do game Mega Man X4, galera. E hoje vamos eliminar os últimos dois chefes que faltavam. Vamos começar então por esse pássaro aqui. E já não esqueça aí de largar o seu like e a sua inscrição no canal se você não é inscrito pra dar aquele apoio à nossa série. Então, vamos lá! Vamos ver qual que nos espera agora. Storm Owl. Ele saiu com uma fortaleza espacial para conquistar o ar. Hmm, Storm Owl. Vamos embora. Eu sei que nessa fase tem um coração apenas, galera. Então, vamos embora. Vamos lá. Opa, claridade. Papelão. Ah, é? Toma essa aí, ó. Enquanto eu tava offline, eu aproveitei pra aumentar os nossos tanques. Então, estão todos completos. Então, se nós tivermos alguma dificuldade no chefe, nós já estamos feitos. Opa. Vamos lá. Aqui a gente segura o quadrado. Aqui a gente anda rápido. Usa quadradinho aqui e saca-lhe pau. Bora. Sai de fora com isso aí. Tem mais um aqui. Ah, seu filho da mãe. Aqui tem um item, se eu não me engano. Mas não vale a pena ir ali. É só pra recarregar o life. Vai que a gente perde a nossa arma. Vem cá, vem, seu trouxa. Vamos embora. Ah, não acredito. Caramba. Aê, pegamos o coração. Vamos tentar atravessar isso aqui, tranquilo. Aê. Vamos segurar aqui. Lá vai. Tiro. Beleza. Aqui a gente segura também. E vai. Bora. Vem cá, seu trouxa. Vem. Sai daqui. Não vem pular em cima de mim, não. Segura e toca. Bora. Ah, lá vem esse chato aí. Eliminar tudo. Morre tudo. Beleza. Ah, sai. Ah, esses bichinhos são chatos. Oh, que carasho. Oh. Independence Day agora. Beleza. Passamos dessa parte. Vamos pra segunda área agora. Essa fase não é muito difícil e nem o chefe. Bora. Vamos ver o que nos espera aqui. Tomar essa então, ó. Estou espertão mesmo. Sai fora. Uh. Ai. Uh. Que bichos chatos, cara. Ai. Ó. Pera aí que tu vai ver só. Ah, pelãozinho, né? Pega essa aqui, ó. Toma. Ali em cima, ficaria a armadura do Mega Man. Só que, como não nos interessa agora, a gente usava uma arma especial aqui pra gente conseguir pegar a armadura. Mas não é o caso. Não é nada pro Zero. Vamos matar um semi-boys aqui. Esse aqui a gente faz o seguinte, ó. Mete porrada aqui na cara. Só no Shoryuken. Só Shoryuken na cara. Sai fora, seus inúteis. Vamos. Abre esse olho aí. Aê. Já era. Shoryuken. Essa é a vantagem do Zero. O Zero é tudo mais difícil. Mas as habilidades deles também são muito top. Agora é o chefe. Beleza. Nós já temos a arma preparada. Vamos eliminar ele então. Ele é apelãozinho, esse boyz aí. Mas nós vamos ser mais que ele. Hum. Parece um pombo, não? Uma coruja. Beleza. Vamos lá. Vamos ver. Toma. Get ready. Vambora. Vem. Isso. Vem. Ah, filha da mãe. Encostou em mim, né? Encostou em mim? Toma essa aí, ó. Vamos. Vem. Aê. Sai de perto, cara. Beleza. Foi bom que a gente apanhou, que a gente recuperou. Ai, ai. Ah, que droga. Errou, trota. Vamos. Vem. Me larga. Vem. Vem agora. Vem. Pode vir. Toma essa aí, trota. Toma essa. Ah, filha da mãe. Vamos, vamos. Ah, morre. Caramba. Morre, babaca. Fechou. Tá eliminado já. Esse boss tá vencido. Agora vamos pro último. Quase que ele nos matou. Beleza. Bora. Vamos ver o que que é essa habilidade. Beleza. Uma melhora no nosso sabre. Não precisamos usar nenhum tanque extra. Vamos continuar então aqui. Vamos pro último. Militar Train. Bora. Slash Beast. Vamos ver. Ele defende o trem militar pra proteger os bens e suprimentos. Beleza. Vamos embora. Vamos encarar esse cara aí. Essa fase é grande, galera. Então se prepare. Ó, ganhamos esse sabre agora. Ele é mais forte. Vamos lá. Vamos girando. Vamos girando. Vamos iluminando. Tuta. Vamos embora. Tá bom. Obrigado. Beleza. Sai fora com isso aí. Sai pra lá. Não. Não. E aí, seus trouxos. Essa aí é pra vocês, ó. De novo. Xarope, hein. Tem que dar errado isso aí, né? Ui. Bora. 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 Sai fora com isso aí. Vem, vem. Sai. Aqui. Eles querem apelar. Eu apelo também. Ai, eu te odeio, cara. Pega essa aí, ó. É muito legal as habilidades do Zero, galera. Se for interesse de vocês, se vocês quiserem, eu faço também com o Mega Man. Mas não vai ser o nosso foco. O nosso foco aqui é fechar com o Zero. E depois já tem outra série aí encaminhada pra nós quando a gente terminar a nossa série de Mega Man. X-4, galera. Opa. Ai. Aê. Agora nós vamos enfrentar um boss agora. Vamos lá. Ah, filha da mãe. Pega essa aí, então. Temos que destruir isso aqui de baixo o mais rápido possível. Aê. Aê. Fechou. Passamos essa parte, então. Vamos pra segunda parte do trem militar. Segunda parte, galera. Não esquece aí de deixar o seu like pra ajudar aí na divulgação desse vídeo. Vambora. Sai. Vamos lá. Vamos seguindo em frente. Sai fora, seu apelão. Vem, vem. Vai vir um apelãozinho lá de baixo. Já sabia? Tô ligado na tua. Beleza. Beleza. Vamos seguir aqui. Ali na frente nós vamos achar um coração que nós precisamos. Sai fora com isso aí. Olha aí, galera. Beleza. É isso aí. Vamos seguir em frente. Sai fora. Seus apelões. Coraçãozinho e o último coração do jogo. Vamos seguir. Não vamos perder muito tempo aqui. Destroy, destroy. Vamos economizar nosso life. Se for pra matar, mata o robô. Sai. 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 E já vai destruir tudo. Beleza. Chegamos até o final, então. Agora o trem vai parar e nós vamos descer. Estamos quase no boss. O boss daqui é difícil. O boss normalmente está aqui. Ah, seu xarope. O boss daqui a gente vai ter que usar um tanker. extra, porque ele é apelão. Sai fora. Esse giro é muito bom. Esse giro do Zero. Toma essa então aí, cara. Beleza. Chegamos aqui no trem do... Do chefe. Vamos eliminar ele já. Eita. Sai fora. Tomar essa aí, ó. Sai fora. Nem vem com essa bomba. Aí, chegamos. Vambora. Vamos ver o que nos espera aqui. Hum, lá vem correndinha. Então, vamos. Cai dentro aí, seu trouxa. Vamos. Vem. Nossa. Pega essa aí, ó. Vem. Pega essa aí, ó. Pega essa aí, ó. Ah, eu acabei metido aos pés dele. Vem nessa aí, ó. Vem. Pega essa aí, ó. Vamos usar um tanquezinho extra aqui, beleza, isso não é um problema para nós, vamos pegar essa aí, boa Pelan, toma essa aí, deixa eu falar, ufa, bem para debaixo do pé dele, hein? Mais uma na cara e morre, trouxa, ela não vai morrer não, já era, ela é um pouquinho mais difícil, mas nada que nós não consigamos matar, beleza, fomos muito bem nesse episódio então, galera, beleza, Shibuga, Vamos ver o que é Shibuga, quando desce, você pode, hum, tá, beleza, vamos salvar e agora nós vamos para as partes finais do jogo, o Critic deve ter mais umas duas ou três fases agora. Beleza então gente, é o seguinte, agora nós temos essa parte final, certo? Em que nós vamos atacar agora a Rapply Force. E acabou então os boys iniciais, agora nós temos que partir para aqui, só que isso é coisa para os próximos episódios aqui da nossa série de Mega Man X4. Então, gostaria de pedir aí o seu like, a sua inscrição no canal se você não é inscrito, para dar aquele apoio aqui às nossas séries e ao canal, e ajudando assim na divulgação, para que mais pessoas possam acompanhar também o nosso trabalho aqui. Peço também que vocês sigam as redes sociais que se encontram aí na descrição, que a partir delas vocês vão estar recebendo também as atualizações do canal. E se você está assistindo aí pelo aplicativo do YouTube, não esqueça de assinalar o sino quando você entra no meu canal para receber todas as atualizações. Então, esse vídeo vai ficar por aqui, gostaria de agradecer a todos que visualizaram, valeu e até o próximo vídeo. Falou!